De volta com o Educador em Entrevista, agora sim na Companhia de Proença e Minelli. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. É um prazer e uma satisfação pela primeira vez aqui no programa da Educadora. É um prazer para Proença e Minelli. Bom, quanto tempo juntos aí na carreira? Rapaz, está chegando quatro anos, né Minelli? Quatro anos. Dia 23 de outubro, quatro anos de dupla. E como é que surgiu a parceria? Parceria foi as pessoas que montou essa dupla. Ele tinha uma e eu tinha outra. Eu separei, ele separou. O pessoal criou um show que nós fomos fazer. Ele estava lá. Dia 22 de outubro foi meu aniversário. Dia 23 a dupla estava formada. Maravilha. Bom, vamos ouvir um pouquinho então do trabalho de vocês? Vamos embora. Me dê cinco minutos de atenção e ouça minha história, por favor. A pouco eu perdi minha paixão e agora estou aqui desconsolado. Eu sei, amigo, que queres partir que a noite está tão fria e calada. Desculpa esse meu jeito embriagado. Se estou falando mal e atravessar a minha história eu vou te contar. Eu amei. Eu amei, eu amei, amei, amei demais de uma mulher. Faço tudo, tudo o que ela quiser para ter ela de volta aqui comigo. Eu estou magoado. Eu estou magoado porque ela me trocou. Foi embora, encontrou um novo amor. Essa é a minha história, meu amigo. Eu amei. Eu amei, eu amei, amei demais de agora sou. Sou mais um apaixonado sem amor. Eu estou magoado. Eu estou magoado. Eu estou magoado. Que queres partir que a noite está tão fria e calada. Desculpa esse meu jeito embriagado. Se estou falando mal e atravessar a minha história eu vou te contar. Eu amei, eu amei, amei demais de uma mulher. Faço tudo, tudo o que ela quiser para ter ela de volta aqui comigo. Eu estou magoado porque ela me trocou. Foi embora, encontrou um novo amor. Essa é a minha história, meu amigo. Eu amei, eu amei, amei demais de agora sou. Sou mais um apaixonado sem amor. Tomando um pouco de tristeza e solidão. Eu amei, amei demais de agora sou. E cantei dez anos. Depois gravei uns três CD com a outra dupla que a gente tinha. E fiquei um ano parado. Aí depois eu tive a satisfação e o prazer de encontrar essa figura aqui, o grande Minelli. E a gente está aí, já nos quatro anos de dupla aí, graças a Deus. Perfeito. E com você, Minelli? A minha trajetória é maravilhosa. Eu era fã de uma dupla que chamava Gilberto e Leonardo. E eu acompanhava eles para todo lado. E ouvindo Zé Rico e Mato Grosso. E de repente, a hora que eu acordei, eu estava cantando com o Leonardo. Porque o do Gilberto perdeu a voz. E daí em diante eu nunca mais parei. Há 43 anos atrás. Maravilha. Podemos ouvir mais uma? Vamos. Bora. Música Quando precisaste de mim Te dei amor e guarida Entreguei-me de corpo e alma E juraste ser minha querida Fumamos do mesmo cigarro Bebemos no mesmo copo Comemos no mesmo prato Dormimos na mesma cama E fiz formosa e bonita Ainda as comendas que não me amam Eu que fui seu amigo Na alegria e nas horas de dor No amor eu fui seu amante Na doença fui seu doutor No mar eu fui o seu barco Dos seus lábios Eu fui o sorriso Dos seus olhos Eu fui a lágrima Na esperança de poder alcançar Ao menos um pouquinho Do seu amor Eu que fui seu amigo Na alegria e nas horas de dor No amor eu fui seu amante Na doença fui seu doutor No mar eu fui o seu barco Dos seus lábios eu fui o sorriso Dos seus olhos Eu fui a lágrima Na esperança de poder alcançar Ao menos um pouquinho Do seu amor Dona Maria Dona Maria que amanhã Aqui no nosso cinegrafista Luiz Adriano Parabenizando pela apresentação E pedindo para oferecer A próxima para ela Como ela chama? Dona Maria Dona Maria Com muito carinho essa canção Vamos fazer uma ao vivo Vamos lá Acura isso aqui agora Vivo aqui neste sertão Meu patrão aqui sou eu Aqui eu tenho dito Presente que Deus me deu Madruga no galo canta E a gente já levanta Pra fazer a obrigação Todos juntos num sorriso Fazemos o que é preciso Com grande satisfação Eu nasci aqui Aqui vou morrer Eu sou o sertanejo Te tenho Orgulho em dizer Eu nasci aqui Aqui vou morrer Eu sou o sertanejo Te tenho Orgulho em dizer Tudo aqui é muito simples Diferente da sinais Mas nossa alimentação É da melhor qualidade Remédio aqui são as plantas Bebemos água da fonte Que nasce no pé da serra Comemos o que plantamos Com as nossas próprias mãos Nesta abençoada terra Eu nasci aqui Eu nasci aqui Aqui vou morrer Eu sou o sertanejo E tenho Orgulho em dizer Eu nasci aqui Aqui vou morrer Eu sou o sertanejo Eu sou o sertanejo E tenho Orgulho em dizer Eu sou o sertanejo E tenho Orgulho em dizer Orgulho em dizer Orgulho em dizer Ou moda boa O André parabenizando pela apresentação E perguntando a respeito de repertório Se vocês trabalham também com músicas próprias Como é que funciona essa parte? Trabalhamos com música própria E trabalhamos também em vários estilos Vários estilos Mas a gente permanece muito no gênero sertanejo mesmo Para não deixar cair de forma alguma A nossa luta é em busca do sertanejo mesmo Sem dúvida E na questão do repertório próprio Quem é que compõe? Como é que funciona? A gente compõe muito pouco Pouca coisa São poucas músicas Parceiro tem umas lá que a gente precisa rever também Umas músicas de uns 20 anos atrás Né parceiro? Mas intérprete né Mineiro? É Mas a gente Como eu gravei um CD Eu compus uma música Mas não é o meu forte não Que a música é o seguinte Você tem que ter o começo, o meio e o fim É ou não é? Tudo na vida Tem umas começadas lá também Que eu não parei não Não acabei elas não Então Quem quiser mandar música pro Ernst Mineiro Manda lá viu? Manda a letra pra nós aí que a gente grava A gente Se tiver uma letra aí A gente escolhe E a gente vai gravar Sem dúvida nenhuma Maravilha Bom podemos ouvir mais uma? Vamos embora Vamos ouvir um Poporri? Nós vamos A gente regravou essa música É duas do Mato Grosso E termina com Canarim Chicorri e Paraná Vamos lá Vamos embora Quero ver Para que começar? Tudo aquilo de novo Não vê que vamos dar Não vê que vamos dar Mais motivo pro povo Que tanto já falou Para que recordar São palavras que só Me fizeram chorar O caminho da vida O caminho da vida Que é cheio de espinhos Sempre um pedacinho Temos que passar Cada dia que passa Eu concluo sozinho O caminho E o nosso romance Precisa parar Por favor te peço Não me procure É pro nosso bem Nós dois já sofremos Por esse mundo Como ninguém E se me encontrar Um dia na rua Com outro alguém Fique conformada São os espinhos Que a vida tem Fique conformada São os espinhos Que a vida tem Tem amor que é um mistério Na vida da gente Mistério é sempre mistério Só quem ama sente Tem maldade e covardia Que nada explica Quando acaba a paixão O amor não fica Um grande amor Nasce de um olhar E um adeus Baixo que faz chorar E quando se perde Um bem querer Coração padece Chora e não esquece É grande o sofrer O amor O amor O amor O amor Vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai sofrer Vai sofrer Vai sofrer O adeus O adeus É tiro no peito Que não tem jeito De defender É tiro no peito Que não tem jeito De defender É tiro no peito Que não tem jeito De defender Sou aquele canarinho Que cantou em seu terreiro Em frente Em frente Sua janela Eu cantava O dia inteiro Depois fui pra uma gaiola Me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade Me trocaram por dinheiro Hoje estou aqui de volta Destas altas madrugadas Anunciando o entardecer O romper da almorada Sobrevoando a floresta E alegrando Minha amada Bem feliz por ter voltado Pra minha velha morada Nós falávamos a respeito Aí das composições Mas o Júlio aqui pergunta A respeito de escolha de repertório Como é que vocês escolhem as músicas Tem participação aí dos seus fãs Como é que funciona essa escolha? Luciano, esse CD aconteceu Foi uma coisa maravilhosa Pra nós Aconteceu assim Não teve escolha Sabe? Não teve escolha Teve coisa que chegou depois no CD Na última hora E nós fomos muito felizes E concluindo esse Esse CD né parceiro? Sem dúvida Sem dúvida A gente Eu escolhi algumas Você escolheu outras De repente lá na gravadora O próprio produtor Nosso produtor César Chegou e falou Grava essa daqui Falei não Não grava lá Entra lá Você sabe ela Entra lá E foi assim que aconteceu A gente gravou Gravou 15 músicas né Minelli? É No CD Então Nós fomos muito felizes Fomos felizes Fomos felizes Graças a Deus É... Regravação Inclusive nós vamos fazer essa música agora É uma música que é o seguinte Quem escreveu essa letra né Minelli? Não tava apaixonado não Tava meio 100 anos de paixão Pensa numa letra boa né? Já tá adoentado já né? Tá adoentado né? Pra compor isso tem que tá adoentado É de amor O Zé Rico gravou né? Sem dúvida Sucesso com ele E aí pro esse Minelli também Vamos regravar essa canção dele aí A música A Carta Pra vocês Vamos lá Estou escrevendo essa carta Meio aos prantos Ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem De encarar o teu olhar Está fazendo algum tempo Que uma coisa aqui por dentro Despertou e é tão forte Que eu não pude te contar Quando você ler eu vou estar bem longe Não me julgue tão povarde Só não quis te ver chorar Perdão amiga são coisas que acontecem Dê um beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar A ela esta carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor cancela Vá sozinha não com paz Quando cheguei no portão Na minha casa Como se eu tivesse asas Me senti igual criança Deu vontade de voar Quase entrei pela janela Minha esposa Minha esposa tão bela Dei-lhe um forte e longo abraço E comecei a chorar E com as lágrimas as palavras vinham E rolavam como pedras E ela só amescuda Ao enxugar minhas lágrimas Com beijos Revelou que já sabia Mas iria Perdoar Como eu poderia dar A ela esta carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz Eu vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor cancela Mas sozinha não vou mais Como eu poderia dar A ela esta carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz Eu vivo em paz Eu vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor cancela Se eu já vivo em paz Vai sozinha não vou mais 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 esse bloco? Vamos, vamos lá. Vamos fazer uma só de violão sem a banda, né? Vamos fazer uma só de violão. Alguém me falou que você me enganou eu não posso acreditar eu preciso saber se foi mesmo você quem mandou me avisar eu preciso partir sei que não vou resistir esta solidão do amor para o meu coração eu preciso partir sei que não vou resistir esta solidão do amor para o meu coração alguém me falou que você me enganou eu não posso acreditar eu preciso saber se foi mesmo você quem mandou me avisar eu preciso partir eu preciso partir sei que não vou resistir esta solidão do amor para o meu coração para o meu coração para o meu coração eu não posso acreditar eu preciso partir eu preciso partir eu preciso partir proencio e minélia aqui no educador entrevista para as pessoas conhecerem um pouco mais seus trabalhos contrato para show, como é que podem proceder? Contrato para show 016 992 69 42 46 016 992 69 42 46 Isso. Ainda estamos fazendo Instagram estamos fazendo o site, o site está pronto né Minel? Está pronto o site. Faltam um pouco de produção, a gente vai montar tudo agora esse resto de mês aqui para agitar continuidade no trabalho. Então procurar lá por Proence Minel e dá um Google lá, vai achar tudo que tem de material do pessoal. Com certeza. Pode vir lá o lançamento Proence Minel em 5 minutos. Pode ir lá procurar no Google o que você acha tranquilamente. E em breve estaremos divulgando também a gravação do nosso DVD. Nosso primeiro DVD nós estaremos já divulgando até em setembro agora estaremos divulgando a gravação do nosso DVD. Maravilha. Pensando aí na questão do trabalho de vocês como é que tem sido a recepção? A gente sabe o quanto que o Sertanejo Raiz é querido aqui em toda a nossa região e o quanto o público gosta. Mas muitas vezes eu acho que também surpreende vocês o quanto o trabalho é buscado. Luciano, no começo eu estava meio pezinho atrás sabe? Mas eu vi e eu não deixo lá do Sertanejo eu não deixo nunca não abro mão disso de forma alguma mas Proence Minel tem chego em todos os lugares nossa gente tem sido respeitado demais da conta com pessoas de de oito anos pra cima tem tem crianças tem meninas que chegam garotos que chegam de quatorze anos de treze anos que não aceita essa moda e chega e é bom demais da conta a gente fica muito feliz só tem que agradecer a Deus mesmo é muito bom e pra contratar Proence Minel você pode que você tenha saudade do Zé Rico fica com saudade não guarda no coração esse grande ícone da música Sertanejo que deixou um legado maravilhoso mas o Proence Minel vai lá e canta em termos de trezentos e vinte músicas melhoras do Zé Rico viu? pode contratar Proence Minel ou Proence Minel cantando tributo a Zé Rico perfeito bom eu recordo aí que amanhã no Teatro Municipal às dezesseis horas nós temos espetáculo infantil duplo tá certo? Chapeuzinho Vermelho e Bonequinhas LOL você pode adquirir seu convite direto no Teatro Municipal amanhã ou nas Óticas Carol quero agradecer imensamente a presença e a participação de vocês deixar o programa sempre à disposição e desejar sorte sempre na carreira obrigado Luciano muito obrigado obrigado Luciano a gente que agradece por essa oportunidade né Minel com certeza é a maneira que vocês nos escolheram aqui muito obrigado estou muito feliz muito obrigado mesmo agradecer também meu Ricardo o técnico de som abraço a todos vocês a todos telespectadores nosso abraço aqui de Proence Minelli bom o programa de hoje vai ficando por aqui 18h30 temos cidade na TV você nos encontra novamente na segunda logo após fique sabendo com mais um educador entrevista e nós vamos encerrar da melhor maneira possível na companhia de Proence Minelli aí cantando uma saideira pra gente vamos embora vamos cantar essa canção também tempestade de paixão vamos que vamos quem tá apaixonado tempestade de paixão o tempo está fechando e me parece vai chover dentro de mim e esse clima quase me inocente toda vez é sempre assim relâmpago relâmpago os trovões e vendaval no horizonte da minha paixão anunciando em minha vida tempestade de paixão o tempo quando festa é solidão que está rodando a minha cama é chuva é chuva enxurrada no meu peito transformando tudo em lama e surge o branco da minha esperança e marca ferro e fogo coração abre a porta entra a saudade e vira a fera fecha todas as saídas chove sem parar é chuva é lágrima no meu olhar é pranto que roi não dá pra evitar passo a te buscar na solidão da lua e é sempre assim espero sozinho uma nova estação que traga de volta meu sol de verão e joga minha vida nos braços das tuas o tempo quando festa é solidão que está rondando a minha cama é chuva enxurrada no meu peito transformando tudo em lama e surge o branco da minha esperança e marca ferro e fogo coração abre a porta entra a saudade e vira a fera fecha todas as saídas chove sem parar é chuva é lágrima no meu olhar é pranto que roi não dá pra evitar passo a te buscar na solidão da rua e é sempre assim espero sozinho uma nova estação que traga que traga de volta meu sol de verão que joga minha vida nos braços da sua chove sem parar é chuva é lágrima no meu olhar é pranto que roi não dá pra evitar passo a te buscar na solidão da rua e é sempre assim espero sozinho uma nova estação que traga de volta meu sol de verão e joga minha vida nos braços da sua avia a a a a Legenda Adriana Zanotto